Olá, hoje estamos no Praeira Ipioca Beach Club, fica dentro do complexo do resort da Ipioca Beach Club. Eles estão construindo, está um canteiro de obra para tudo que é lado, mas já tem duas unidades lá atrás prontas, todo complexo, e também tem piscinas funcionando, a gente viu até pessoas já hospedadas. A gente hoje está passando aqui um day use dentro do Beach Club deles. A gente pagou R$50,00 no dinheiro, quem quiser passar no cartão é R$60,00 por adulto, crianças até 12 anos não pagam. E aqui é a estrutura do Praeira Beach Club. A gente veio com aquele carrinho de golfe que está ali, eles pegaram a gente lá na entrada e trouxeram para cá, para que a gente pudesse chegar mais confortável, que está mais ou menos a uns 700 metros de distância a entrada. Esse day use, tanto as pessoas que vêm de fora podem usar, quanto as pessoas que estão hospedadas aqui. Bom, e aqui na entrada tem as redes, tem o redário, tem o redário aqui com areia branca, que dá para aproveitar e ficar. Depois do almoço o problema é que é descoberto, né? Então o sol aqui, frenético, é o sol realmente de nordeste, olha só. Então aqui são várias redes, e aqui fica a entrada. É um lugar super, super legal, super gostoso, vocês vão ver lá dentro como é que é, mas assim, espetacular. Olha aqui, olha, outras unidades sendo construídas, então tem unidades do lado esquerdo e do lado direito sendo construídas. E aqui então é o acesso ao Beach Club. Está com som bem alto, talvez minha voz não saia, mas dá para poder ver. Olha só a entrada aqui, os banheiros. Toda mesa tem um puff do lado, então, para quem está com crianças como nós, super confortável, super jeitoso. Agora já é próximo da hora do almoço, são quase duas horas da tarde, então está cheio aqui, vou colocar para o pessoal poder almoçar. Está com um DJ também, vamos desviar aqui do pessoal, olha o bar. Aqui está sendo o nosso cantinho depois da praia aqui no almoço, olha lá. Aqui é a piscina onde o Arthur está brincando ali, de vermelho, com um amiguinho. Olha só esse lugar, essa piscina infinita, com esses coqueiros aqui sensacionais, é que área de piscina mesmo. Olha o Arthur ali. Que área de praia. As duchas, toda a cadeira tem uma espreguiçadeira também. E a gente entra aqui na área que vai para a praia, que é a área da piscina. Tem a área da praia também. Quando a gente chegou o mar estava bem lá na frente, bem distante, mas agora ele já praticamente cobriu toda a parte aqui de praia. Então olha os coqueiros sensacionais, deixa eu diminuir o zoom. Olha só, que coisa linda. Tem mais rede para cá. O problema é que é tudo descoberto, se fosse coberto ia ser sensacional, mas descoberto para aguentar ficar aqui não é fácil. Estamos chegando na praia. Olha como é grande o complexo aqui, né? Estou andando agora aqui numa areia bem fofinha. Essa parte que eles estão construindo também. E aqui dá acesso ao mar. Agora a água praticamente já tomou toda a praia, né? Então basicamente de manhã ficar na praia e de tarde ficar na piscina. Agora daqui assim, não sei se dá para ver totalmente no vídeo, mas é um verde sensacional. São dois, três tons de verde. E a gente consegue ver os recifes de corais lá no fundo. E aqui também tem uma base para poder servir o pessoal quando estão na praia. Super vale a pena, super gostoso o lugar, olha. Talvez não foi o principal, segundo melhor beach club que a gente visitou aqui na nossa viagem. Até mais!